Um homem foi autuado em flagrante em um procedimento de rotina pela Polícia Rodoviária Federal na noite de segunda-feira, com um assaveiro cross com placa adulterada e documentação falsa. O veículo de placa ONN 5580 de Indiara, Goiás, e o condutor Josué dos Santos Correia, daqui mesmo de Pontes de Lacerda, foi encaminhado ao CISC para prestar esclarecimento. Josué alega ter comprado o veículo financiado, mas continua preso e foi levado para o presídio na tarde de ontem. O carro vai ser entregue à perícia para constatar a adulteração do veículo.